Mulher de 30 anos, atenção, presta atenção aqui na cinquentona, hein? Vou te dar três dicas pra você seguir pelos próximos anos pra retardar o seu processo de envelhecimento e aumentar o seu colágeno. Ah, meu amor, se eu tivesse tido essa dica na sua idade... O primeiro passo é você focar na sua alimentação. Gente, para de comer porcaria. Ingira alimentos saudáveis. Ingira alimentos que contenham anti-inflamatórios e antioxidantes. São super importantes. Outra dica é cuidar da pele diariamente. Fazer o seu skincare, sabe? Utilizando o protetor solar, vitamina C. Um bom skincare. Faz toda a diferença a médio e longo prazo. Escuta o que eu tô te falando. E por último, mas não menos importante, comece a investir nos procedimentos estéticos, sim. Se você chegou aos 30, já pode começar com os bioestimuladores de colágeno, porque vão fazer o seu banco de colágeno ficar mais sólido. Botox preventivo, lasers e outros procedimentos de acordo com a sua necessidade individual. Você já chegou aos 30? Comente aqui o que você tá fazendo aí, hein? Pra cuidar da tua pele. Tchau. Tchau.